A polícia rodoviária realizou no final de semana prolongado a operação aparecida em todas as rodovias federais do país. Excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e embriaguez no volante foram as principais infrações. A operação foi intensificada nos pontos mais críticos das rodovias federais em todos os estados. Excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e embriaguez ao volante foram as principais infrações. Foram registrados mais de mil acidentes nas rodovias. 71 pessoas morreram. Nos quatro dias da operação, mais de 92 mil pessoas foram fiscalizadas e 19.958 autuadas. 508 veículos foram apreendidos por diversas irregularidades. 497 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Destes, 80 foram presos. A gente precisa avançar um pouquinho na consciência do motorista, né? A conscientização do motorista é parte integrante da solução do problema da violência. Enquanto a gente tiver somente a fiscalização, a gente não vai avançar. Precisa dessa conscientização para diminuir aquelas ações mais danosas à vida humana no trânsito brasileiro.